Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer inaugurou hoje a segunda estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A cerimônia foi em Cabrobó, no estado de Pernambuco. Até o final deste ano, mais de 7 milhões de pessoas dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte vão receber as águas do velho Chico. Neste governo de um ano e oito meses, nós rompemos com uma cultura que é muito tradicional na nossa atividade administrativa. Quem chega não quer continuar ou não quer prestigiar as obras adequadas que se iniciaram no passado. Então, quando lá cheguei, sem embargo, das dificuldades econômicas, porque as obras estavam paralisadas, o que nós fizemos foi aportar recursos e recursos altos. Os senhores viram pela descrição que chega a quase um bilhão de reais o que foi aportado nas várias obras aqui da transposição. Nós rompemos com aquela cultura de quem diz, olha, se eu substituo um governo, não quero prestigiar a obra do governo anterior. Ao contrário, nós temos que dar sequência a ela, como estamos dando sequência a esta extraordinária obra que começou lá atrás e que continua agora com o empenho de todos nós. Durante o discurso da inauguração de mais uma estação de bombeamento do projeto de integração do São Francisco, o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência. Temer ressaltou que as mudanças previstas no projeto acabam com privilégios e são indispensáveis para garantir, inclusive, o pagamento de quem já está aposentado. Em um dado momento, a União Federal, os Estados, não vão ter como pagar o aposentado, não vão ter como pagar as pensões, não vão ter como pagar os vencimentos dos servidores públicos. E não são palavras que eu estou dizendo, são gestos concretos. Vejam o que aconteceu no Rio de Janeiro, vejam o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vejam o que está acontecendo em vários Estados brasileiros, com atraso de dois, três, quatro meses para pagamento das pensões e aposentadorias. Vejam o que aconteceu em vários Estados estrangeiros, houve corte de 20%, 30% nas aposentadorias, nos vencimentos dos servidores públicos. O que nós estamos fazendo hoje é fazer uma reforma até razoavelmente suave para prevenir o futuro. Ou seja, nós estamos fazendo isso em favor dos aposentados, daqueles que irão aposentar-se, daqueles servidores públicos que hoje ganham os seus vencimentos. O programa Agora é Avançar, que está retomando 7 mil obras paralisadas em todo o país, garante recursos para a melhoria do transporte público para a população de Aracaju, Sergipe. Uma boa notícia para quem anda de ônibus em Aracaju, capital de Sergipe. O governo federal vai repassar 107 milhões para obras que vão mudar o transporte público da cidade. A ação faz parte do Agora é Avançar, programa do governo federal que vai concluir 7 mil obras em todo o país até o fim do ano, gerando trabalho e renda. Vai abranger um atendimento muito amplo à população, principalmente aqueles que mais precisam do transporte público municipal, reformando terminais de integração e terminais que são alimentadores de sistema e também construindo 150 novos abrigos. Uma obra que vai melhorar as pavimentações urbanas de várias regiões da cidade. Enfim, a cidade de Aracaju terá uma obra de ampla mobilidade urbana com apoio e recursos do governo federal. Os recursos serão usados para a construção de quatro corredores de ônibus que irão atender a 65% da atual demanda de transporte coletivo de Aracaju. Também serão construídos 150 pontos de ônibus e reformados terminais. O ministro informou que o presidente Michel Temer vai lançar o edital de novos empreendimentos para 2018 do programa Minha Casa Minha Vida. Nós teremos nas próximas semanas a divulgação de uma nova seleção para que as prefeituras, para que as empresas, para que os estados que tenham interesse em construir, em celebrar contratações de novas moradias, seja no aspecto urbano, seja pelas entidades, ou seja, na habitação rural, que também está sendo retomada. Depois de alguns anos de paralisia, o governo federal irá se celebrar investimentos vultuosos na habitação, mobilidade e no saneamento básico por todo o Brasil. A projeção de crescimento da economia para este ano, medida pelo PIB, o produto interno bruto, passou de 2,5% para 3%. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira pelo Ministério do Planejamento. Também foi divulgada a projeção de inflação para este ano, medida pelo IPCA. Ela passou de 4,2% para 3,9%. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, destacou que a revisão mostra uma redução de despesas da ordem de R$ 1,7 bilhão e que o orçamento está mantendo a meta de cumprir o teto de gastos. Com essas projeções de redução, como foi explicado anteriormente, nas projeções das despesas obrigatórias, as despesas estarão para este ano dentro do teto do gasto. O ministro também explicou que há uma reserva de contingenciamento da ordem de R$ 16,2 bilhões, mas que esse valor deve ser reduzido assim que se confirmem as receitas vindas com a capitalização da Eletrobras. Com isso, os valores vão poder ser realocados na operação carro-pipa e também em ações de saúde. Tecnicamente, o que nós vamos fazer é uma reserva de contingência, não é um contingenciamento tradicional. O que difere uma coisa da outra? Se eu tirasse essas receitas da projeção, por exemplo, se eu tirasse a Eletrobras da projeção, aí eu tinha um contingenciamento, porque ao invés de ter 4 de sobra, eu teria 8 de falta. Aí eu tenho que contingenciar. Como nós estamos mantendo essa receita na projeção, eu faço uma reserva de contingência de 8, que é a diferença de 12 menos o 4 que está sobrando. Então, tecnicamente, não é um contingenciamento tradicional. É a criação de uma reserva de contingência em face do risco que foi avaliado da realização dessa receita. Ainda durante a coletiva, ao ser questionado se vale a pena aprovar a reforma da Previdência ainda este ano, o ministro do Planejamento disse que sim. Segundo ele, quanto mais demora a aprovação, mais perde o país. Não vai sair uma reforma desfigurada, que não tem impacto. Não vai sair. Vai sair uma reforma que respeita os princípios básicos de igualar os regimes, de, digamos, melhorar o sistema previdenciário. Então, assim, isso tem impacto significativo e será visto pelo mercado como uma reforma significativa. O contrário é que eu acho que é um equívoco. Achar que não aprovar nada melhora a chance de aprovar algo melhor lá na frente. Isso, a meu ver, é uma avaliação equivocada, porque ao não aprovar nada agora, nós teremos uma dificuldade, porque isso vai virar tema de campanha, todos os parlamentares vão se comprometer com as suas bases, isso vai tornar uma dificuldade muito maior lá na frente. Então, o esforço do governo é de aprovar agora, até porque nós temos a avaliação de que, quanto mais tempo passar, mais difícil e mais dura terá que ser a reforma. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.